No que tange o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que remuneração ou vencimentos é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias estabelecidas em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 66. Remuneração ou vencimentos é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei.